Fala, meus queridos alunos, temos mais aqui uma videoaula para vocês, espero que vocês gostem, tá? Nós estamos com um tema maravilhoso e nós queremos compartilhar esse conhecimento com vocês. Esta aula de filosofia, quem vos fala, professor André Luiz, mais uma vez aqui, dentro do teu lar, contigo desenvolvendo conhecimentos e eu chamo a tua atenção mais uma vez. Pega a tua caneta, pega o teu caderno, teu material, para não dar dispersão, esta modalidade de ensino, esta forma de apresentar o conhecimento, esta interatividade através das redes sociais, da TV, de todos os lugares possíveis que nós podemos chegar aos lares de vocês, causa um pouquinho mais de dispersão. Mas para evitar isso aí, o nosso foco é fundamental. Então, fique em casa, fique estudando e fique conosco. Dá uma olhada lá na plataforma Gonçalves Dias também, que tem muito conteúdo legal para que você possa melhorar, aprimorar e conhecer alguns elementos, alguns conteúdos e conceitos que você não tinha nem noção. Então, eu conto contigo, vem comigo, não me deixa sozinho, tá certo? Olha só o nosso conteúdo Política, Poder e Estado. Vejam só. Este conteúdo ou este, claro, estes elementos associados a estes conteúdos são fundamentais para que vocês possam, na verdade, fazer uma série de vestibulares. Muitas provas, muitos certames, muitos concursos, utilizam estes conceitos. Política, macro conceito, extremamente importante e traz para a gente uma série de reflexões. Nós precisamos estar atentos o tempo inteiro a este elemento política. Nós sabemos que a vida coletiva, o trato na vida coletiva, os elementos associados à vida coletiva trazem para a gente uma série de problemáticas e nós precisamos lidar com elas, correto? Então, vejam só. Na primeira questão, nós temos a soberania dos cidadãos. Dotados de plenos direitos, era imprescindível para a existência da cidade-estado. Bom, cidade-estado é um conceito muito associado lá ao mundo da Elas, de um mundo da Grécia. Que necessariamente nós temos o modelo de cidade-estado, aí vem o Império Romano depois e uma série de outros ali, tem o Império Macedônio também ali envolvido. Mas as cidades ou a cidade-estado, o conceito, na verdade, desse estado autônomo, com sua política monetária, com sua política ligada à vida da coletividade independente, traz para a gente um legado fundamental que tem até hoje aí na sociedade ocidental, correto? Então, segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Nas cidades-estado, na antiguidade clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Olha só. A participação na polis, a forma como a pessoa ia desenvolver essa sua intromissão, no caso da Elas de Naágora, por exemplo, onde ele ia fazer seu discurso, defender suas ideias, promover suas leis, obviamente existiam vários critérios. E aqui nós vamos procurar, dentre estes, qual o critério que é mais relevante ou que se encaixa, pelo menos. Nós estamos vendo que se refere à antiguidade, ao mundo da Elas, necessariamente ao mundo grego, ou ali, no máximo, até a extensão em Roma. Então, dentre estas proposições, dentre estas cinco alternativas, nós vamos escolher uma que se encaixe a esse critério de quê? Esse critério de seleção para que você pudesse participar da política dentro das cidades-estado. Certo? Então, letra A, o controle da terra. Nós sabemos que o controle da terra, realmente, a posse da terra era fundamental. Então, na letra A, nós temos uma proposição muito interessante. Letra B, liberdade de culto. Não era bem assim a história. Então, aqui a questão religiosa já não era uma questão de seletividade, já não era um processo seletivo, já não era um processo de seleção. Igualdade de gênero. Esse aqui é que está fora mesmo. Porque você sabe, por exemplo, na ela de Ateniense, certo? Nós não temos uma igualdade, uma paridade, uma isonomia de gênero em momento nenhum. Exclusão dos militares. Também não faz muito sentido. Não é muito a vibe deste critério de seleção. Exigência da alfabetização. Bom, também não é um critério determinante. Então, veja só. Das proposições que nós temos aqui, nós vamos claramente nos inspirar na letra A para assinar lá como resposta. Como este critério de seleção para participação, que é o que a nossa questão aqui está trazendo. Correto? Beleza? Show de bola. Então, pega a canetinha aí, marca a letra A. A letra A de André. Marca a letra A. Portanto, letra A. Na segunda questão, nós temos aqui uma questão para preencher espaço, que é muito interessante. É um modelo de questão que alguns vestibulares estão desenvolvendo. Alguns vestibulares já colocam algumas questões trazendo este elemento aí, este modelo, esta proposição de forma de perguntar, de trazer um item ou uma análise de texto com alguns itens para que a gente possa assinalar o mais adequado. Analise o texto abaixo. Na Grécia Antiga, os termos política e, aí nós temos ali que completar, eram praticamente indissociáveis, pois se considerava que os indivíduos somente se realizavam na pólis, ou seja, em, vamos completar, logo cabia aos políticos, ao politeus, ao cidadão, proporcionar a melhor forma de se viver em sociedade, a esta cidadania, a este cidadão. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Olha só. Então, vejamos aqui. Letra A. Justiça. Então, na Grécia Antiga, os termos política e justiça já não estão tão adequados, porque, na verdade, a política e a ética é que tinham uma conceitualização indissociável. Não seria necessariamente a justiça. Se eu colocar harmonia ali, ou sejam em harmonia, também não vai me trazer uma proposição tão adequada. Então, letra A eu já não vou conseguir assinalar. Letra B. Política e poder. Bom, eu já assinalei a vocês que a grande dica aqui desta questão é perceber que nos filósofos da Antiguidade, você pega Sócrates e Platão, que estão muito unidos, e Aristóteles, você vai perceber que política e ética aqui estão juntas. Então, eu tenho que procurar a palavra ética aqui, necessariamente. É muito mais adequado para a gente. A gente percebe que a palavra ética vai estar muito melhor encaixada juntamente com a política. Você pode pegar a concepção platônica, a concepção aristotélica. A vida na polis tem uma relação direta com o elemento que é a ética. A vida do indivíduo, o comportamento do indivíduo, ele está dentro da polis inserido terminantemente. Então, se eu pego aqui, por exemplo, a letra B. Cidadania. Política e cidadania até poderiam ser relacionados. Mas quando eu coloco a segunda palavra segurança, aí já não fica tão adequado. Eu vou completar, ou seja, insegurança. Não é assim que a coisa vai. Política e coletividade até que estaria. Mas a palavra família não vai encaixar tão bem na segunda proposição, que eu terei de completar. Ou seja, em família. Não é bem assim que a coisa funciona. E aqui a letra E nós temos. Na Grécia Antiga, os termos política e ética. Já temos aqui a ética que nós estávamos procurando. Lembrem. E, ou seja, eram praticamente dissociáveis, por se considerava que os indivíduos somente se realizavam na polis. Ou seja, em coletividade. Então, aqui, meu filho, meu amigo, minha amiga, vai ficar com a nossa letra E. Assinale aí. Marque para você a letra E. Correto? Marque aí no seu caderno. Veja aí nas suas observações, nos seus apontamentos, a letra E como elemento de resposta para esta questão. É uma questão muito legal. Esse modelo é muito bom. E ele traz para a gente, na verdade, uma série de reflexões. Terceira questão. Leia o fragmento, o excerto. Certo? Vamos lá. Correto? Em uma tentativa de recuperar essa filosofia ainda em nossos tempos, damos a ela um novo nome. Liberalismo clássico. É o Rockwell. O que é o liberalismo clássico? O autor do texto argumenta que o termo liberalismo clássico reabilita a tradição de ideias políticas e econômicas do século XVIII e XIX. Entre os representantes, aí nós temos que procurar essa rapaziada que vai fazer parte deste liberalismo. Aí nós temos um desafio. Se você lembrar do liberalismo, nós temos figuras como Locke, a primeira instância. John Locke. Nós temos Rousseau, que são liberais. Correto? Então, a primeira imagem que vem à nossa mente são eles dois. Então, nós vamos procurá-los aqui, literalmente. Nós temos de achar ou Locke ou Rousseau. Dentro da resposta, eles vão aparecer. Mas nós temos também, no liberalismo, uma outra figura muito conhecida chamada Adam Smith. Precisamos dele. Liberalismo econômico. Ele também vai ter de estar envolvido aqui nesta alternativa para que ela seja a resposta. Então, veja só. Nós temos Rousseau ou Locke. Temos de ter Adam Smith juntos. Nas alternativas, nós temos Lênin. Lênin é a Revolução Russa. Não é liberalismo. Então, começamos já tirando a letra A. Ela não vai encaixar, ela não vai ser uma boa proposição para a nossa resposta. Marx. Marx é socialismo científico. Também já está fora. Nós estamos falando do liberalismo, que é associado à burguesia e ao capital, por excelência. Então, a nossa letra B, nós vamos ter que deixá-la de lado. Adam Smith, letra C. Começamos bem. Adam Smith, nós estamos procurando ele. Liberalismo econômico. Nós temos David Ricardo também. Está associado ao pensamento liberal. John Locke. Achamos o nosso querido amigo Locke. Está associado ao pensamento liberal. Na letra D, Rousseau está Blanck. Blanck, não. Diderot. Letra E. Burke, Max Weber e Trotsky. Também não vão estar. Aqui, no caso, a nossa letra C de casa é a nossa alternativa. É a nossa proposição. É a nossa condição de resposta. Marque aí, no seu caderno, a letra C de casa. Correto? Beleza pura? Conseguimos fazer? Não perde o foco. Vem comigo. Pega a tua canetinha aí. Olha direitinho aqui para a tela e acompanha o raciocínio. Tem mais uma questão aqui. A quarta questão. O liberalismo. Você diz assim, professor, por que você está botando tanto liberalismo? Existe uma explicação clássica para isso. Geralmente, nos vestibulares, o liberalismo e o socialismo são as duas instâncias mais perguntadas. Nos livros de filosofia, nas análises que nós fazemos ali sobre a política geral, direita e esquerda, lembra essa história? Isso, geralmente, eles é que aparecem. Então, quando a gente fala em liberalismo, nós temos um potencial ali de questão. Quando nós falamos em socialismo, nós também temos um potencial de questões. Na primeira questão, por exemplo, a gente percebe que o poder político está associado a uma questão da poça da terra. Correto? Aí nós temos os pensadores que formam o elemento liberal, a escola liberal. Então, o poder político e esse Estado liberal, a noção de Estado liberal, a noção de Estado socialista, a noção de poder político, lá na primeira questão fica muito clara. Ela está associada a quê? A poça da terra. Correto? E aqui, o Estado, necessariamente, o Estado liberal. O liberalismo e o socialismo são correntes econômicas, são escolas econômicas, políticas e sociais que visam criar um modelo justo e democrático para o desenvolvimento da sociedade. A principal diferença entre o liberalismo e o socialismo é... Aqui, é uma coisa muito fácil, muito simples. Você pega características do liberalismo ou do socialismo e vamos ver a que está aqui sendo assinalada. A pergunta, o comando, o que a questão quer é que você pegue a principal diferença entre liberalismo. Então, é uma característica, necessariamente, do liberalismo. Certo? Algo que o liberalismo tem, que é diferente do socialismo. Certo? O que que torna, qual é o elemento fundamental, qual é o elemento mais marcante, professor, que eu vou encontrar que diferencia o liberalismo do socialismo? Bom, com certeza, é o papel do Estado em relação à economia. E aí, você vai lembrar que, no liberalismo, o mercado está livre do Estado, certo? E, no socialismo, não. O Estado domina o mercado. Então, a priori, o elemento fundamental que nós temos de encontrar é algo associado a isto. Os outros são elementos secundários. Mas, assim, o mais latente, o mais gritante, é que o liberalismo estabelece uma relação entre Estado e mercado diferente do socialismo. Então, veja só. Na letra A, o papel do Estado em relação à economia? Bom, temos aqui uma proposta muito interessante. Letra B, a participação democrática? Necessariamente, não. Letra C, o direito à liberdade de expressão? Também não é um elemento tão marcante dentro dessa diferenciação liberalismo-socialismo, certo? A intenção de garantir o bem-estar? Bom, aí também não traz uma noção clara de diferenciação. A única que apresenta, que traz para a gente um conceito claro, latente, Este conceito latente de diferenciação é a nossa querida letra A. Então, marque para você aí a letra A como resposta para a nossa proposição. Então, veja só, perceba. Nós temos aqui, na primeira questão, algo relacionado ao poder dentro da política e do Estado, certo? Nós temos aqui a constituição dessa política e desse Estado. Nós temos aqui os conceitos de Estado liberal, Estado socialista. Nesta quarta questão, trazemos o Estado liberal. Então, na quinta questão, nós vamos trazer o quê? Trazer uma noção de Estado socialista, para a gente completar o nosso cabedal teórico. Veja só, minha contribuição foi somente demonstrar que, 1. A existência de classes é um resultado de determinadas fases históricas do desenvolvimento da produção material da existência. Eu vou até completar, porque eu conheço o texto. A luta de classes levará a uma ditadura do proletariado. Quem é o proletariado? Diferentemente do burguês, o proletariado é aquele que vende a sua força de trabalho. Certo? A tal ditadura não é mais do que a transição para o fim das classes sociais e uma sociedade sem classes. Aí é a passagem do socialismo para o comunismo. Correto? Veja só, no que consiste a ditadura do proletariado? A ditadura do proletariado é uma fórmula atribuída à instância do socialismo para você chegar ao comunismo depois em outra fase. Correto? Então, veja só. Um governo militar destinado a disciplinar os indivíduos. Bom, está até bonito, mas não é assim. O proletariado é o que vende a força de trabalho. A gente chama de trabalhador. Então, necessariamente, ele não está associado a priori aos militares. Pode até ser, mas não é obrigado. Nós estamos falando da classe trabalhadora. Como Marx diz, daquele que está com o pé no chão da fábrica, se sujando, fazendo lá o suor, o sistema motriz da própria fábrica. Então, não é necessariamente associado à questão militar. Um governo transitório destinado à tomada dos meios de produção. Olha só, o proletariado, ele tem o papel de, através da transformação social, através da revolução e da tomada dos meios de produção, certo? E ali ele vai instaurar uma nova relação entre Estado e mercado. Bom, a letra B nos traz uma boa proposição, uma boa condição de resposta, uma boa sugestão. Letra C, a criação de uma sociedade sem classes. Bom, a ditadura do proletariado ainda não lida com isso, necessariamente. Na fase socialista, ainda não está instaurado este elemento, que seria a sociedade sem classes. Um Estado monárquico com poder ilimitado ao rei. Bom, aqui nós viajamos completamente. Olha só, quando nós estamos falando de ditadura do proletariado, no socialismo, nessa transição para o comunismo, que é o socialismo, nós não temos aqui uma questão de Estado monárquico com poder ilimitado ao rei, porque isso aqui é um absolutismo, você conhece muito bem isso na história. Então, veja só, a ditadura do proletariado, a instauração do governo do proletariado, o Estado sendo composto pelo proletariado, o que a gente vai trazer, o que vai ser colocado para a gente? Vai ser colocado para a gente, necessariamente, um governo transitório destinado à tomada dos meios de produção. Porque, no caso do liberalismo, a burguesia é que detém todo o comando dessa sociedade, desses elementos do Estado, desses meios de produção. Quando nós chegamos ao proletariado, que ele vai virar esta mesa, que ele vai através da revolução, nem que seja armada, dominar este processo e estabelecer esta nova relação entre Estado e mercado, esta nova relação de Estado e mercado, será agora a favor do trabalhador, daquele lá do chão da fábrica, o chão da fábrica que está ali produzindo materialmente existência. E você produz materialmente existência, produz a si mesmo também e reproduz o mundo. Correto? Então, veja só, meus queridos amigos, aqui nós temos, necessariamente, a letra B de bola como uma grande proposta para a nossa resolução da questão. Então, meu filho, pega a caneta e assinala aí a letra B de bola. Correto? E a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a vocês. Lembrem, lembrem, lembrem. Fiquem em casa, mas fiquem conosco e fiquem estudando. Acompanhe as nossas aulas. Beijo no coração de todos vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí